Você fala de balanho geral? Show de talentos! Tá bom essa balanho? Tantocinha. Eu e o Vê vamos julgar aqui os novos talentos da emissora por enquanto. Depois nós vamos partir pro público. Primeiro participante vai fazer uma imitação. Entra! Ai, vem ele de novo. É o X. O que é isso? Imitação do quê? O que é isso? É poste? Cadê o cartaz que eu falei pra você colocar? Apanha! Vai, taca nele! Ooooo! Próximo! Vai fazer a imitação agora do Ovelha! Ovelha! Vai lá! Vai lá, Ovelha! Cadê a mula? Ô, Renatão! Vamos organizar o negócio! Vai! Vai! Ovelha! Você tá esquisito a sua mulher! Muito bem! Vamos lá! Oh, oh, yeah, yeah! Sem você não me querer! Como é que eu perco que a gente bota? Eu não suporto! Sem você não me querer! De volta com o balanço! O que é isso? Cadê? Vamos ver se funciona! Tira! Tira o dedo! Apagou! Coloca o dedo! Sério? Olha! Tira o dedo! Apagou! Coloca o dedo! Rapaz do céu! Você tem que ser estudado! Tem delay porque o nosso assistente que tá ligando o negócio... Tem delay na cabeça! Tem um atraso! Vai lá! Um abraço, viu? Boa imitação de poste! Eu acho que foi a melhor de todas! Ó! O pessoal da CPFL tá ligando! Você vai lá pro Natos Detorazes! Servir de poste pro povo lá! Um abraço! Cadê o pacote? Pacote! Não! Vem cá, pacote! Ô, Gleice! Ô, Gleice! Tá certo! Ovelha, Gleice! Coloca a ovelha... Coloca o ovelha aí pra gente! No vídeo! O vídeo inteiro! Coloca! Não! Não! Esse não é ovelha! Eu quero um cantor! Ah! Esse! Olha bem! Esse ovelha! Pacote! Não! Clica o pacote aqui! Clica o pacote! Pacote! O que tem a ver com o ovelha? O que tem a ver? Eu sou ovelha negra! Esse pra nós, hein! É o ovelha negra! Imita um pouquinho mais que deu audiência! Essa imitação! Vai lá! Aumenta o som! Vai lá! Meu coração está pedindo! É certo! Volte logo, meu amor! Vai trabalhar! Sai fora! Vai pra lá, pacote! Meu amigo! A gente acorda! Ó! Você viu o que que tá saindo aqui? Ô, louco, bicho! É! Vamos seguir com o balanço geral! Meio dia, 35 minutos! Cuidado com a cabeça aí! Cuidado com a cabeça aí! O pacote tá indo pra lá! Ô, pacote! Vai lá trabalhar! Colocar os VTs lá! Pra exibir o jornal! Meio dia! Desculpe a brincadeira, viu, gente! Eu peço desculpa pra vocês! O que vem de quando é bom pra não te contrair, né? Porque é tanta desgraça! É tanta coisa ruim! É bom relaxar! Isso aí faz bem a alma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.